Fui a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na encheite da maré Samba crioula que veio da Bahia Pega a criança e joga na bacia A bacia é de ouro, mariada com sabão Depois de areada, enxugada com roupão O roupão é de seda, camisinha de filó Toquinha de veludo Para quem fica vovó